Olá meninas e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom galera, antes de começar mais um vídeo, solta a vinheta! Bom galera, e o vídeo de hoje é ketchup e leite condensado. E eu trouxe hoje pra gravar este vídeo comigo, novamente, Bruninha. Oi gente! O Instagram vai estar aparecendo aqui, tá galera? E o meu vai estar aparecendo aqui em cima. Então você vai lá seguir a gente. E como é que vai ser essa brincadeira aí, Anny? Vai ser assim. Aqui dentro deste potinho tem dois papelzinhos, ó. Dois. Só dois, tá galera? Pra não falar que a gente tá roubando. Tem dois papelzinhos e aí a gente vai sacudir. E aí vai pegar. Eu vou pegar um e Bruna vai pegar outro. E por exemplo, se o meu sair leite condensado, o que tiver aqui pode ser bom ou ruim. Eu vou ter que comer com leite condensado. E o dela vai ser ketchup e vai ter que comer ketchup, entendeu? Então vai ter as rodadas e toda vez a gente vai estar pegando o papelzinho. Agora vamos começar, né? Quem começa a confidar, tá lógico. Vamos fazer? O que? Peda papel e tesoura, né? Peda papel e tesoura. Sim. Eu vou começar? Ah, já. Então, né? Quietinho! Essa voz fica nem escada. Quietinho! Dá pra cuidar? Não dá pra ver, mas... Não dá pra ver, mas não dá pra ver. Porque é gentil mesmo. E o... Toma Bruninha... E o... E o... Toma Bruninha... E, gente... O bonitinho aqui vai ser... Meu... Toma Bruninha, fica à vontade. Fica à vontade nada. Eu vou tomar Bruninha. Tá bom, tá? Não tem como é tudo. Não sei. Calma aí, gente. Não tem como é desconectado. Tipo... Prevalece mais o do ketchup. O do ketchup é uma do leite condensada. Tem como é desconectado, né? Não sei o que tu acha. Só mais desconectado. Só mais desconectado. Vamos pra próxima rodada. Bom, galera. Vamos pra segunda rodada. E agora a Bruninha começa. Vamos lá. Aí. Ô, meu Deus. Pelo menos um bolo. Oi, gente. Eu peguei ketchup. Deixou a leite condensada. Ô, gente. Agora... Ó. Pra vocês terem noção o que que é. Bolo. Bolo com ketchup. Pode ser um... Um negócio boa, mas também pode ser horrível. Então... Tem a possibilidade de ficar bom. Tem a possibilidade de ficar horrível, tá? Agora você vai esbaldar, né? Não, não, não. Caiu sem querer. Te juro. Ô, galera. Ketchup num bolo. Bolo é maravilhoso. Ketchup vai bom. Eu vou. Mas num bolo não. Não sei nem como falar que ficou bom, né? E aí. Eu vou pegar essa rola aqui. Eu vou pegar todos. Eu vou pegar essa rola aqui. Eu vou pegar essa rola aqui. Eu vou pegar essa rola aqui. Tá fazendo? Uhum. Ô, galera. Ô, sai de ver? Tá, tá. Essa coisa. Sai de ver? É a peça. Bom, galera. Vamos lá. Hum... Agora eu pego. Isso. Ui, que medo. Ai, não foi lá. Ui, ui. Ah, meu Deus do céu. Amanhã eu tô gravando. Bom, galera. E agora vamos... Pega não, olha. Pera aí. Tem que sacudir, né? Pra não dar. Tá com a tua roupa? Tô com a tua roupa. Né? Bora ver o que foi. É tipo... Ah, Fê. Não. Leite condensado. Eu tô com muita coisa. Ô, galera. Olha o que que é. Olha o que que é. Pizza. Leite condensado. Não é bom não, gente. Ó, primeiro vou falar aqui pra vocês. Ó, eu vou tirar isso daqui. Que eu não gosto. Eu odeio isso daqui. Vou colocar. Ui. Olha, do céu. Deixei esse capulinho demais. Bora ver. Eu acho que não é bom, gente. Não é bom. Eu não tenho jeito, né? Ué, é bom. É bom? Não, mas não é tão bom, não. Não. Não, mas é bom. É. O seu comer que é ruim. Não tem como. Não tem como, né, galera? Bora pro segundo. Ô, gente, lembrando. Toda comida que a gente coloca, a gente tá comendo tudo, tá? Pra vocês não falarem, tá? Não tá roubando, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Meu último pedaço. Vamos lá. Ela tá no bombom, porque, né? Que chup, porque a gente não gosta. Não é? Bombom assim mesmo, né? Não é qual do outro vídeo. Do outro vídeo, né? Que eu passei mal com ele naquela segunda. Eu fui bom. Vamos pro outro vídeo, galera. Ou pro outro. Bom, galera. Agora vamos pro outro seguinte, né? Aí vamos sacudir bastante, porque eu quero que a grana com ele. Uma vez, né? Ou vai se dar ruim pra mim? Eu não tô dando... Não tô... Meu... Não. Ah, ketchup. Leite condensado, cara. Leite condensado, cara. Cês tem noção? Eu já não gosto de bananar ainda. Gente. Bananinha. Com leitinho condensado. Toma, Bruna. Tu que gosta de ketchup, Bruna. Eu amo. Ketchup, Bruna. Toma, Bruninha. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça? Oi? Coronavirus. Coronavirus. Get it through. Não, gente. Olha. Não. Não, gente. É muito bem. Você pode ficar preciado. É bom, gente. Hum. Ah, dá pra colocar só um pouquinho. Não, não, não. Ué, e se fosse vocês, vocês colocarem muita? Não, eu vou colocar aqui. Não, não, velho. É tilurro. Porque eu tô colocando muito, viu, Bruna? Muito caramba. O meu tá bom. O meu tá bom. E você que tá aí em casa, a gente pimenta, a banana com o leite, quando a gente sabe que é uma delícia. Bom, galera. Uhum. Bom, galera. Bora, 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 bora. Pô, gente. Vai sorte aqui. Vai sorte. Vai sorte. Esse é pesado. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Eu tô com medo porque... Ai. Não, que ativa. Acabei de falar pra ela que eu tava sem sorte. Leite condensado com isso não é bom, não. Obrigada, Deus. Isso é... Cachorro quente, gente. E leite condensado não é bom, não. Não é, não, 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 não. Eita, 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 galera. Meu Deus, você colocou demais, mulher. Para que eu não fale que eu tô roubando, viu? É verdade. Vocês não falam que eu tô roubando. Vai pagar a bichinha. Hum. Fala que tá bom. Ô, gente. Hum, hum. O quê? Bom? Bom, porque eu tô dando aqui a desculpa, meu querido. Oi, gente. Vou colocar no mundo, tá? Colocou aí bastante. Vocês viram. Moleque, olha... Quase cai. Quase cai. Quase cai. Deixa eu fazer uma prática aqui. Tem que dar uma verdade. Abre. Abre. Cai, cai tudo da minha mão. Pronto, tá bom. Ô, misericórdia. Ai, meu Deus. Ô, gente, olha... Aparece aqui, Lia. Ah, pode pegar. Aparece aqui. Pra quê? Dá outro sal. Ah! Tá dando café. Ô, gente. É pesado. É pesado. É pesado. Pesado. Ô, galera. É a quinta vez que minha mãe fala aqui. Agora eu não vou cortar, não. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Apareceu. Mas de mim... Não deixa, não. Se aparecer... Se aparecer, você vai ver. Olha. Bom, galera. Agora é a última rodada, né? A última rodada. E agora, Buna, quem pega é eu, você. Já perdi. Vai você? Eu não sei mais. Quem é? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Mas eu acho que, tipo... Sei lá. Tanto faz. Ah, velho. Oi, meu Deus. Você tá desacontado com a minha cara, cara. Eu tô... Gente, você tá planejando. Gente. Então, não. O quê? Ó, Buna, tá com medo. Mas, gente, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô triste. Eu não tô feliz. Eu tô muito triste. O que eu pensei? Poxa. Ai, credo. É muito bom, hein? Credo. Esse é muito, ó. Esse é muito bom. Quer experimentar? Não. Você se merda. Não. Esse não é do seu. Não é do meu. A gente se merda. Cuidado, só um pouquinho. Hum, hum, hum. Hum, hum, assim. Isso, meu senhor. Meu Deus. Caramba, que eu comecei. É erro. Eu tô sofrendo. Passa a vida depois. É. Tá uma produção. Só isso? Gente, a produção tá reclamando. Bom, galera... Peraí que a gente volta. Já. Bom, galera. Voltamos de novo. Pra falar pra vocês que... Voltar, galera. Essa foi a última rodada. E a gente espera que vocês tenham gostado, tá? Foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Você aí que acabou de cair aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. E o que? Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe muito com os amigos. Compartilhe. E lembrando, um grande beijo e... Beijo. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.